Música Oito pedaladas, segunda divisão, onze anos de tabumpida da puta Ei,ANIRA, PRESSA, PODO EM tedious Oito pedaladas, segunda divisão, onze anos de tabumpida da puta Música Santos, o time do amor Prazer, viver e do Santos morrer É o orgulho que tem todos para entender E do Santos, só o Santos parou a terra Santos, o time do amor Ei, carinha preta, vai voar no mundo Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos morrer É o orgulho que tem todos para entender E do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor Acer, viver e do Santos, o time do amor É nós, é nós!